De biquíni, apresentadora Carolina Ferraz exibe corpão torneado na praia. Carolina Ferraz, de 55 anos, abriu o álbum de fotos das viagens do seu Instagram. A atriz e apresentadora, de 55 anos, usava um biquíni branco em uma das imagens e um preto em outra, e nas duas estava em uma espreguiçadeira à beira-mar. À sombra, Carolina está vermelhinha nas fotos. A famosa aproveitou o clima de também na rede social e resgatou os cliques belíssimos que tirou na praia. E não para por aí! Com os braços estendidos, a musa exibiu seu corpo de dar inveja ao ostentar sua barriga sequinha, o decote de dar inveja e os pernões sendo bronzeados. Carolina Ferraz ainda deu uma caprichada no look. Nos registros, a artista chamou a atenção ao surgir de biquíni em diversos momentos. Inclusive, ela colocou suas curvas torneadas para jogo e mostrou que conseguiu tomar bastante sol, aparecendo até vermelho em alguns momentos. Os cliques renderam muitos elogios à atriz, como Linda, Maravilhosa e Deusa. Carolina, sempre lembrada pela icônica cena na qual sua personagem em Beleza Pura, 2008, diz eu sou rica, momento que virou meme, gif e figurinhas, na web, que recentemente assumiu que não tem mais vontade de fazer novelas. Estou muito feliz sem fazer novela. Me considero muito mais completa e preparada para fazer qualquer coisa. Vou continuar fazendo cinema, teatro, uma série aqui, outra ali, mas novela não quero mais, disse. Carolina Ferraz está há quase três anos apresentando o Domingo Espetacular, na Record TV, desafio que ela aceitou e hoje vive uma fase de profunda alegria. Estou muito feliz fazendo o que faço, afirmou. Inscreva-se para acompanhar as melhores notícias dos famosos aqui no nosso canal Notícias Praia e Sol. Estou muito feliz.